Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se não Não se não Não se compara Jamais Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida É o que eu mais quero É o que eu mais quero Aleluia Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar-te sem ti Tuas mãos me tocar Podes fazer em mim O que tens que fazer Quero ser Quero ser Quero ser Segundo o teu coração Te conhecer E prosseguir em te conhecer Você é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Oh Oh Uh Oh Oh Amém. Amém.